Olá, boa tarde! Hoje é terça-feira, dia 27 de outubro e está começando o Esporte na Área. Beleza então, vamos começar trazendo a história de um atleta de calistenia, que foi revelação no Campeonato Bravos, que aconteceu no último final de semana. Ele conquistou não só o título na sua categoria, como também a vaga em uma competição na Itália. Vamos ver! Quem vê toda essa tranquilidade do Juan, nem imagina a expectativa para representar o Piauí no torneio de calistenia na Itália. Isso mesmo, o rapaz está pegando pesado nos exercícios para fazer bonito na terra do Papa. Mas sabe como tudo isso começou? Editor, rebobina a fita da vida do rapaz e deixa ele contar tim-tim por tim-tim. Eu estava só mexendo no computador mesmo e ainda parei com um vídeo. Na capa do vídeo era um cara mandando um dos movimentos que eu faço. E eu cliquei no vídeo para saber o que era aquilo. Ainda não conhecia o esporte. Aí quando eu assisti, eu vi vários movimentos, eu me impressionei com aquilo. Aí eu queria muito praticar aquilo, porque eu nunca tinha visto ainda, era novo para mim. Quando eu cheguei na escola, eu estava comentando com o meu amigo e ele me falou que ele praticava esse esporte, que ele tinha começado. E eu perguntei para ele onde era que ele estava treinando. Aí ele me levou, que era na Piauí, que eu treinava lá, comecei lá. E daí em diante eu fui treinando, 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 treinando. Aí depois de lá eu saí e comecei a treinar só aqui em casa. As coisas foram acontecendo muito rápido e em dois anos de treino o Juan já levou a melhor no campeonato Bravos de Street. Falei rápido, né? Juan, conta aí a emoção de ser um vencedor bem explicadinho. Eu fiquei sem acreditar no momento, porque era uma coisa que eu não esperava. Eu estava muito nervoso no momento, estava me tremendo por conta do nervosismo. E quando falaram, eu me emocionei na hora. A galera veio me abraçar, falar comigo, me deram os parabéns. Muita gente veio no meu Instagram falar comigo, me parabenizar. Fiquei sem acreditar no momento, porque eu queria muito, muito, muito mesmo para esse Burn the Gate, que é onde vai estar os atletas que eu me inspiro muito neles. E eles são minha motivação e eu vou conhecer eles lá, batalhar contra eles. É sensação assim que eu queria muito e quero muito. Sem mais delongas, o Juan agora só pensa na competição na terra da pizza. Está treinando forte e teve a ajudinha do pai, que construiu até alguns equipamentos para ele treinar em casa. Eu vou mudar toda a minha rotina, ajeitar a minha alimentação também, fazer uma dieta bem balanceada, certo? Para melhorar meu desenvolvimento no esporte. E treinar mais consciente, não evitar lesões, porque agora estou participando de um campeonato muito importante, eu tenho que treinar com muito cuidado e consciência. Boa sorte, Juan. Que você continue surpreendendo e venha da Itália com bons resultados. Tá certo então e a gente deseja sucesso ao Juan nesta competição lá na Itália, tá bom? Vamos para o nosso primeiro intervalo. Já já a gente volta com esporte na área. Outubro Rosa é uma campanha muito importante para a conscientização das mulheres. Vista essa campanha. A prevenção é a melhor estratégia nesse tratamento. Faça exames regularmente. Toque sua mama e se notar alguma informação diferente, procure um médico. A TV Assembleia apoia o Outubro Rosa. A gente abraça essa luta. E já estamos de volta com esporte na área. Bem, agora para falar de campeonato brasileiro da Série D, vamos destacar a classificação atualizada do grupo 2 da competição, cartela no ar. O Autos é o líder do grupo 2 com 21 pontos, o time piauiense. Na vice-liderança, o Juventude Samas do Maranhão tem 17 pontos. O River é o terceiro colocado com 17 pontos também. O Motoclube aparece em seguida com 15 pontos. O São Raimundo de Roraima tem 9 pontos. O Baré de Roraima também tem 9 pontos. O Santos do Amapá aparece com 7 pontos. E o Sinop do Mato Grosso com 6 pontos. Esta classificação de momento do Campeonato Brasileiro de Futebol da Série D. Só lembrando que no próximo domingo tem River e Autos no Albertão, 4 da tarde, valendo pela décima rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. Agora vamos falar da movimentação das equipes na retomada do Campeonato Piauiense de Futebol da 1ª Divisão. O Parnaíba anunciou a volta do técnico Wallace Lemos para a sequência da competição. Já o Picos também tem novidades. A volta do técnico Adelmo Soares e do atacante Rafael Freitas. O Piauí já retomou os trabalhos na Toca do Rato. E a diretoria do Flamengo anunciou a retomada dos treinos para a próxima terça-feira. Muito bem, agora vamos destacar informações da Sociedade Esportiva de Picos, que recebeu a camisa do Flamengo Carioca autografada por todos os jogadores. Essa camisa foi doada pelo René, lateral esquerdo do Flamengo Carioca, tá bom? O René foi ex-jogador da Sociedade Esportiva de Picos. Essa camisa foi doada como forma de ajudar o Zangão no Campeonato Estadual. E ela está sendo rifada nas redes sociais do time picoense com o objetivo de arrecadar dinheiro para bancar as despesas da equipe na retomada da competição. A cartela custa R$ 30,00 e o sorteio vai ser realizado no dia 15 de novembro. Lembrando que o Picos é o vice-líder do estadual com 20 pontos. O time volta a jogar no dia 18 de novembro. Esse jogo vai ser fora de casa com líder altos que tem 21 pontos dentro da tabela de classificação. É o campeonato piauiense que vai ser retomado no mês de novembro. No dia 11 de novembro já tem bola rolando para Piauí e River Athletic Club. E a gente vai estar destacando todas as novidades do esporte piauiense. É isso então. Esporte na área fica por aqui. Até amanhã com mais novidades do esporte piauiense.